No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como configurar o seu canal de games corretamente Essa é uma das etapas mais importantes para crescer aqui no YouTube, então bora para o vídeo A configuração é a etapa mais importante porque ela otimiza o seu canal e facilita a vida do YouTube na hora de descobrir o tema do seu canal E assim o YouTube começa a recomendar mais os seus vídeos, já que ele sabe o seu público-alvo Mas então, para acessar as configurações, a gente vai clicar lá na foto de perfil E vai ir até o YouTube Studio E dentro do YouTube Studio, lá no canto inferior esquerdo, vai estar as configurações Vale lembrar que se você vai fazer as configurações pelo celular Você vai ter que abrir o YouTube pelo navegador na versão desktop e repetir os mesmos passos que eu fiz Então, aqui no geral, a gente vai deixar a moeda padrão Real Brasileiro E agora no canal, a gente vai colocar o país de residência, que é o Brasil E isso vai mostrar para o YouTube que o nosso público é BR E nas palavras-chave, que é muito importante, você vai colocar as palavras relacionadas ao seu nicho no geral Que no nosso caso é games Então escreva gameplay, jogos, jogo, games, game E também coloque o nome dos jogos ou do jogo que você joga no seu canal Mas eu recomendo, galera, que você jogue um único jogo no seu canal É muito mais fácil de crescer aqui no YouTube jogando um único jogo Agora, para finalizar as palavras-chave, coloca aí o nome do seu canal Porque quando uma pessoa for pesquisar o seu canal na barra de pesquisa do YouTube O seu canal vai aparecer em primeiro Agora, nas configurações avançadas, a gente vai colocar não Se você colocar sim, que o seu conteúdo é para criança Você vai perder alguns benefícios e ainda tem chance de perder o seu canal Por ele não ser um canal infantil Agora indo para padrões de envio No título, eu recomendo que você coloque nada Mas agora na descrição, é super importante que você coloque algumas coisas Por exemplo, as suas redes sociais Um espacinho para capítulos, que é aquela coisa que corta o vídeo E o mais importante, uma descrição padrão sobre o que é o seu canal Cara, isso otimiza demais o seu canal, você não tem ideia Deixe uma descrição bem elaborada, falando o tema do seu canal Isso vai otimizar muito o seu canal E também coloque algumas tags padrão Por exemplo, o gameplay e o nome do jogo que você joga no canal Agora, sempre que você postar um vídeo Vai aparecer aquelas tags azul em cima do título E isso claramente otimiza o vídeo Nas configurações avançadas, a gente vai colocar a categoria jogos E agora, sempre que você postar um vídeo Vai aparecer aqueles quadradinhos na descrição Mostrando o jogo que você está jogando no vídeo E para finalizar, no idioma do vídeo Vamos colocar o português do Brasil E o mesmo no idioma do título e da descrição Agora, nas outras abas, não tem nada para fazer Então, para salvar as configurações e otimização que a gente fez Você vai clicar em salvar Então é isso galera Esse foi o vídeo ensinando a configurar o seu canal de games corretamente Agora eu tenho certeza que o seu canal está otimizado Mas você sabia que tem como otimizar mais ainda? E deixar ele bonito? Então, nesse vídeo que está aparecendo na sua tela Eu te ensino a personalizar o seu canal corretamente Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau 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 Tchau